Música Nesta quinta-feira a lei de cotas para instituições federais de educação superior completou um ano. O balanço divulgado pelo Ministério da Educação mostra que do total de universidades federais, 34% já cumprem a meta de ter pelo menos metade das vagas destinadas a alunos que concluíram o ensino médio em uma escola pública. No caso de institutos federais, 83% já cumprem a meta dos próximos anos. De acordo com a lei, a exigência para 2013, primeiro ano de vigência da legislação, é de que 12,5% das vagas sejam destinadas para alunos cotistas. Os dados mostram ainda que do total de vagas, cerca de 142 mil, mais de 46 mil foram ocupadas por estudantes cotistas em instituições federais de ensino superior. A Universidade Federal do Pará tem destaque, foi a que mais ofereceu vagas para cotistas. Mais informações sobre a lei de cotas, acesse o site do Ministério da Educação. De Brasília, Daniela Almeida. Música Música